Oi pessoal, hoje eu vim trazer uma super novidade pra vocês que é a linha de batons líquidos mate da Colos Eu vim trazer cada um deles pra vocês e durante o vídeo eu vou aplicando e vou mostrando Já quero ir adiantando assim ó, achei uma textura maravilhosa, tá? É um batom super sequinho, super fácil de aplicar, dá pra aplicar direto com o pincel Ele não craquela e tem uma durabilidade muito boa, tá? Então vem ver comigo todas as cores dessa linha aqui durante o vídeo comigo, tá? Vamos lá, bom, vou começar assim ó, pelas cores, pelas ordens que eles mesmos estabeleceram, né? Que é de 1 a 12, tá? Então vamos começar assim, essa daqui é a cor número 01, tá? A cor sonhadora É um nude com um fundo mais rosadinho assim E eu vou passar aqui então todos eles dessa vez, tá? Não igual a outra resenha que eu tinha feito, né? Dos batons líquidos, mostrando todas as cores Olhem só, gente A textura É maravilhosa A cor então assim ó, aplicada Olhem só É um nudezinho bem rosadinho mesmo, tá? O fundo dele é lindo assim, fica... Eu acho que fica mais bonito pessoalmente do que até no vídeo Talvez vocês não estejam realmente conseguindo ver assim O quanto ele fica bonito na boca, tá? A textura dele ó, pra vocês acelerarem o processo de matificar o batom líquido Normalmente eu faço assim, eu dou umas leves batidinhas assim ó Tá? E daí ele vai secando mais O 02 então é a cor irresistível, tá? E eu achei realmente irresistível essa cor Fica dentro dos tons rosa, né? É um pink assim Lindo demais Agora eu vou aplicando então Esse aqui então, aplicado ó Batom 02, irresistível Da Colos Gente, achei esse batom aqui assim ó Maravilhoso Olhem só que lindo Adorei a cor, acho que... Tô começando a eleger aqui os meus favoritos Vamos lá, batom 03 O nome da cor é Intensa E também fica dentro da linha dos pinks Assim, dos rosas, né? Só que num... De um jeito assim mais... Com fundo um pouquinho mais avermelhado Assim, um tom de vinho É lindo demais Vou aplicar então pra vocês verem como é que fica Então, olha só que coisa mais linda essa cor aqui Então, a cor número 3 Intensa, né? Eu achei assim ó Maravilhosa também Como eu tinha mostrado antes Essa daqui é a cor, olha só que coisa mais linda Bom, então agora a cor 04, né? É a cor sedutora Ele é um pink assim, misturado com um vermelho também Só que ele tem um fundo dourado assim Umas partículas douradas assim E vamos ver então se ele... Se essas partículas chegam a aparecer, né? Na aplicação do batom Vamos lá Ó, mas eu tô gostando muito das cores assim E... A textura deles é excelente Eu dou então suaves batidinhas assim Pra que ele seque assim mais rápido, né? Essa ficou uma dica aí pra vocês que querem secar mais rapidinho O que me impressionou nessa cor aqui Eu não sei se vai aparecer no vídeo pra vocês É que realmente aparece os brilhos, né? Do... no batom assim São os brilhinhos dourados Que eu achei que não iria aparecer Porque quando ele seca, né? Ele ficaria opaco Ele fica opaco, fundo opaco Com os brilhinhos É uma coisa maravilhosa Eu ainda não tinha visto em nenhum batom líquido Que eu tivesse experimentado A cor número 5, então É... Um nude também Só que esse assim com... Um jeito mais de nude, né? Não tão com fundo rosinha E é a cor número 5, tá? Cor carinhosa Tá? Então vamos lá Tô com a boca mais vermelha Por causa do batom anterior, mas... Vamos lá Então tá aqui a... A cor carinhosa Número 05, tá? Eu adorei, né? Eu adoro Sou uma fã de nudes, assim Então não tenho, assim Sou meio suspeita pra falar isso, né? Então pra falar do 06, assim Muita calma nessa hora, né? Ele é a cor do ano de 2015, né? Escolhida pela Pantone Eu já falei bastante disso lá no blog Já dei várias sugestões Sugestões de... De esmaltes, assim No tom Marsala Só que eu achei, assim Lindíssimo tom Que a Colos Fez de batom líquido mate Marsala, tá? O nome desse batom É o Marsala inebriante Achei lindo, assim Só aplicando mesmo pra vocês verem Esse aqui foi o que realmente Eu tinha já experimentado Eu tinha usado pra ver Então, assim Só pra vocês verem Olha só que coisa Mais linda Você sabe que o Marsala É uma mistura, assim, né? Do vermelho Com o fundo marrom, assim, né? Com o marrom Que daí dá A tonalidade do vinho Marsala, né? Aqui está, então Cor 07 Charmosa Olha só que lindo Lindo demais, né? Pra quem gosta de um coral Assim, de uma laranjinha Tá lindo de viver Batom 08, então Cor Desejo Olha só que bonito também Tá? Eu vou fazer um comparativo aqui Vou botar junto com a cor 07 Pra vocês verem, ó 07 de baixo 08 O 08 Desejo Olha só que cor mais linda É um coral Bem vivo Né? E fica bem matizinho mesmo Assim, olha só que coisa Mais linda Ele ainda não secou muito bem, tá? Eu acabei de aplicar ele todo Mas eu adorei, assim Olha só que cor mais maravilhão Tá, né? Então agora chegou a hora Do vermelhão, assim Dessa linha de líquidos Da Colos, tá? O nome dele É o Apaixonado E a cor dele é 09 Tá? Lindo E agora, então Vou aplicando Nossa, o vermelhão bem intenso mesmo Então Nos vermelhos, assim Apaixonada, né? Cor 09 Olhem só que lindo Que ele é Lindo, lindo, lindo Parece uma boca, assim Massa do Amor, né? Eu adoro lá, então Vamos ver a cor número 10 Animada, tá? É um rosa, assim Choque, né? É um rosa chiclete, assim Bem Escandaloso mesmo Mas Fica lindo, né? Minha boca, ó Não consegue mais nem Receber batom nenhum Mas vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês É lindo demais É um pink lindo Olha só que cor mais linda Esse pink Tá? É o Animada O número 10 Aplicado Olha que cor mais linda Eu amei Então vamos lá Cor 11 Cor Diva Tá? É um tom, assim De rosa Puxando com fundinho Assim Pro lilás Que é Maravilhoso Cor 11, então Cor Diva De diva mesmo, né? Olha só Um rosa com fundo Lilás, assim Eu adoro Esse tipo de cor, né? Acho que fica super Bem, né, gente? Então A última cor Da linha de batons líquidos Da Colos Assim Super lançamento, né? Super novidade É a cor 12, tá? E O nome da cor é Misteriosa E ele é Aquele nosso Conhecido Lilás, assim Esse que Tá desbancando tudo Né? A cor preferida, assim Da mulherada Agora nessa estação Vamos ver como é que fica Esse tom aqui Olha só Cor 12 Quase misteriosa Tá? Aplicada Olha só que lindo Bonito, né? Eu achei assim Aqui por ser um pigmento Achei ótima textura Tá? Achei que não craquela Mesmo Olha só Não craquela Quase nada O batom da Colos Tá? Eu na verdade Assim, até agora Não notei nada De diferença Assim, não craquelou Nada Tá perfeito o batom Como se eu tivesse passado Um batom cremoso Mesmo Achei ótimo Tá? Então, espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostou Clica aí Em gostei Pra mim Eu fiz com muito carinho Pra vocês Queria trazer Essa super novidade Assim, dos batons líquidos Da Colos Eu sou super apaixonada Pela linha E queria passar Pra vocês Também Essa super novidade Tá? Me sigam Nas redes sociais Que eu vou deixar Aqui do ladinho Pra vocês Vai ter o Instagram Facebook Twitter Tudo ali Pra vocês me seguirem E me acompanharem Também nas outras Redes sociais Tá? Se vocês estiverem vendo Aqui embaixo Aqui no Youtube Vai estar aqui embaixo O botãozinho Tá? Do inscrever-se Se inscreva aqui no canal Ou se vocês estiverem vendo Através do blog Vai estar aqui em cima O linkzinho Do Youtube Também Pode apertar No inscrever-se Pra continuar recebendo Tudo em primeira mão As fotos Dos resultados Assim Todas as cores de batom Eu tirei um por um Pra vocês verem E também vou deixar Um watches lá Vai ser no www.joycevinhoque.com.br Eu tô sempre por lá Deixem seus comentários Suas dúvidas Sugestões também De vídeos Que eu vou adorar receber Tá? Espero que vocês tenham gostado Então, meus amores Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau, tchau.